Gente, nós estamos aqui, olha a comida do fogão a lenha hoje, tá? Vamos dar um oi para a galera aí de casa. Boa noite, gente! Oi! Olha que gente, então, no fogão a lenha, olha o que temos para hoje. Cacarronada, arroz, feijão, couve, batata frita e carne na chapa, tá? Ali está o Flávio e o irmão dele preparando as cílulas ainda para nós, olha. Olha a carinha na chapa, acabou de sair agora. Olha que delícia. Vamos dar uma olhada lá. Olha o tamanho desse fogão, gente. Olha o tamanho desse fogo. De vez em quando abaixa esse fogo, sabe? Porque o fogo está muito alto, de vez em quando eles abaixam ele. Então, ali está a chefe de cozinha Rosimeire, tá? A chefe de cozinha Flávio. Esses dois aqui dominam bem pratos, viu, gente? Aqui nós estamos no sítio. Então, lá ao fundo, além da cozinha aqui, vocês já tem ao fundo lá um lago. Um lago maravilhoso. Olha o tamanho desse fogão. Olha o lugar lindo que a gente está. E lá atrás tem mandioca. Tá? Colocou mais uma chapa porque tem mais carne ainda pra... Tem mais carne. Pra poder levar pro fogo aí, dessa carninha de porco que maravilhosa. Aqui nós temos um caldo de mandioca ainda, que vai ser aquecido pra... Ser servido agora na janta, tá? É um jantar aqui na roça. Ouro é um fogão a lenha. A serva do meio está ali arrumando a mandeira pra colocar as carnes. Vem tirar gosto. Eu preparei o arroz, tá? O feijão, o macarrão. E o arroz e meire, né? E agora eu escolho o ponto da carne. Batata frita. Ainda tem essa mandioca aqui pra ser descascada ainda. Daqui a pouco eles vão preparar essa mandioca, cozinhar, fritar, pra servir pessoal. Daqui a pouco vai chegar mais gente. Dá um abraço pessoal de casa, viu gente? Um abraço, gente. Um abraço pra vocês de casa. Eu abençoo a sua casa, a sua vida, a sua família. Tudo de bom pra vocês, tá? Um beijo no coração. Deixa eu deixar vocês verem aqui um pouco da vista, viu? Aqui do sítio. Fica com Deus. Tudo de bom pra vocês aí. Tá bom, tá? Obrigado.